Salve combatíveis no nosso canal! E aí pessoal, hoje estou trazendo um vídeo diferente. Vocês sabem que aqui no nosso canal, nós geralmente fazemos crossover com outros canais de outros professores de artes marciais. Já apresentei vários outros canais aqui, como o do Preparação e Sobrevivência, do meu amigo Eduardo. O do Neo, que fala desde videogames até artes marciais. O da Sensei Simada, do Lady Kenpo, que trabalha exclusivamente com defesa pessoal voltada para o Kenpo. Mas muitas pessoas perguntam se um não praticante de artes marciais, uma pessoa que nunca praticou nada, pode treinar uma técnica online e ajudá-la a ter maiores possibilidades de sobrevivência numa situação de agressão. Justamente uma inscrita do canal, chamada Jaqueline, a Jaque Rolfer, do canal Jaque Rolfer, ela pegou e postou recentemente no canal dela um vídeo, me pediu autorização para recortar parte de um vídeo antigo meu, que já tem mais de dois anos, mostrando defesa pessoal feminina com a instrutora Juliana. Trabalha muito aqui no nosso canal, comenta muito. A gente está em cidades diferentes agora, mas ela está sempre ativa aqui no nosso canal. E a Jaque Rolfer pegou e fez uma técnica junto com a irmã dela, duas técnicas, na verdade, do nosso canal, e postou lá no canal dela. E eu quero convidar todos vocês a irem lá no canal da Jaque Rolfer. Eu vou deixar um pequeno trecho aqui do treinamento dela com a irmã dela. E o vídeo completo eu vou deixar na descrição do canal dela, para vocês assistirem lá o vídeo completo, ela batendo um papo, conversando e mostrando a técnica passo a passo. Lembrando, não é uma praticante de artes marciais. É uma pessoa que ainda não teve a oportunidade de treinar artes marciais, mas procurou uma forma de defesa através dos nossos treinamentos, dos nossos vídeos online, buscando, pesquisando. Ela de vez em quando comenta aqui no canal. Eu acho que é uma inscrita nova. E é uma menina muito descolada, ela é atriz, tem uns vídeos muito bacanas no canal dela, inclusive de dicas de filme, coisa que eu gosto muito. Eu estou querendo abrir um quadro aqui no canal sobre isso, para não ter que abrir um outro canal só exclusivamente sobre isso. E no final desse vídeo aqui eu vou estar deixando um recado para vocês acerca do Apoia-se e da live que provavelmente nós iremos fazer nesse próximo domingo. Beleza? Fiquem agora com a Jaque Rolfer, defesa pessoal feminina. Grande abraço, galera! Usss! Para quem não me conhece, eu sou a Jaque Rolfer e ela é a Renata, minha irmã, convidada de hoje para participar desse vídeo. Meu canal fala sobre diversas coisas, tudo o que eu gosto, viagem, entretenimento, dicas de filme, beleza e agora esse tema novo de defesa pessoal feminina. Eu peguei essas duas técnicas do canal Tenchu Combatíveis, do Felipe Avilar. Gente, sou muito fã mesmo, de verdade. E essas duas técnicas, a primeira é contra o estrangulamento e a segunda é contra abuso sexual. Em algum momento você vai conseguir escapar. Bora reproduzir essa primeira técnica de enforcamento com a minha irmã. Vamos lá! A gente já ensaiou, eu vou deixar no final aqui para vocês, tá bom? Tá muito engraçado. Vai! Aí ela vai estar aqui, apertei, peguei, fui direto na cara. Eu vou fazer só assim, né? Porque ela é minha irmã. A minha perna vai estar assim. Na hora que eu estiver preparada, eu vou dar um impulso e empurrar essa pessoa para lá. Pronto! Eu vi esse tipo de saco de pancada. Gente, agora eu vou deixar passando aí a segunda técnica que o Felipe ensinou. Pessoal, aqui já é o momento que o maníaco vai cometer o ato. E em algum momento ele vai ter que soltar uma das mãos para ou abaixar a minha calça, ou levantar a minha saia, ou abaixar a calça dele, a cueca, não sei. Enfim, espero que vocês nunca passem por isso, galera. Ele vai estar aqui em cima, nessa posição. Você vai estar aqui, sabe? Espero que você esteja calmo, lembrando desse vídeo. Aí o que você vai fazer? Ele vai estar com a mão aqui. Você vai assumir o controle da situação. Ele não vai estar esperando pela sua reação. Ele vai achar que você vai ficar imóvel. Aí o que vai acontecer? Ele vai estar aqui. Finge que o agressor vai abaixar a calça. O que você vai fazer? Você vai empurrar a face dele para lá. Mas só tem que ser com muita força. Use a força que você tem. Aí, virou a cara, ela vai ter um impulso mais para trás. Ela já não vai ficar tão em cima de você. Aí nesse momento ele já vai querer soltar o braço daqui e querer pegar você. Aí o que você vai fazer? Chutar a pessoa para longe. Gente, para longe. E nessa hora, nem... Meu, não fica para ver o que aconteceu. Não fica para ver se ele saiu rolando. Cebo nas canelas. Cebo nas canelas. Gente, isso funciona. Eu espero que a gente tenha feito certo. Porque, nossa, tem tantos fatores nessa hora. E aí, né, galera? Esse vídeo foi diferente porque não é com uma praticante de artes marciais. É com uma pessoa interessada em artes marciais que encontrou o nosso canal, tá? Se tornou uma inscrita, começou a nos seguir e acompanhou nossos vídeos e decidiu treinar em casa. Tá bom? Galera, o primeiro recado que eu quero deixar para vocês é acerca do após, tá? Tá muito difícil agora para mim. Tá uma correria danada porque eu tenho que produzir. Eu produzia quatro vídeos por mês. Estou tendo que produzir o dobro agora. Oito vídeos. São quatro aqui para o canal. Dois para o Apoia-se lá fechado. Para os apoiadores. Graças a vocês. Agora a gente conseguiu mais equipamentos. Nós vamos estar apresentando até o final desse mês lá no Apoia-se. E dois também para a Fight Home. Tá? Na Fight Home eu vou estar abrindo algumas coisas do Combativis. como as técnicas de combate extremo, reprogramação neurocombativa, técnicas para você se livrar de holofobia e outras coisas. Lá na plataforma Home Fight do treinador Bruno Jordão. Tá? E eu estava pensando em fazer agora uma live. E vocês sabem como é que eu sou chato para fazer live. Eu acho que o YouTube não derruba. Eu mesmo removo do canal porque começo a ouvir que está gerando polêmica, etc. Então eu separei aqui dez perguntas do YouTube. Porque as perguntas do Instagram eu estou respondendo nas lives do Instagram. Eu separei dez perguntas aqui. Inclusive tem perguntas acerca da Bujinkan. Tem perguntas acerca de ninjutsu, de outros mestres de ninjutsu. Se eles são bons ou não. A diferença, o que é melhor. A diferença entre esporte de combate ou defesa pessoal. Se o Krabi Maga realmente funciona. A técnica de desarme funciona. Enfim. São perguntas bem polêmicas e muito interessantes. Mas eu gostaria de saber de vocês. Se vocês querem essa live domingo agora. Ou a gente espera mais um bocado. Lembre-se que eu falei que a nossa próxima live seria só quando nós tivéssemos dez mil inscritos. Mas como essas perguntas estão acumulando e não param de vir aqui no canal. Às vezes são perguntas que não dá para eu simplesmente digitar ali. Explicar. A pessoa pode interpretar mal. É interessante eu falar. Fazer um vídeo sobre isso. E por que não a live? Se vocês quiserem uma live domingo agora de tarde. Vocês deixem aqui nos comentários. Porque eu vou ter que colocar ela cedo galera. Para não prejudicar as lives dos outros canais. Parceiros nossos aqui. Igual o Núcleo Dharma. Carma Carma Gacaveira. São canais parceiros nossos. E se eu colocar a noite. Fica aquele lance de três, quatro canais que vocês são inscritos. Tendo que decidir qual assistir. Então eu vou colocar ela provavelmente tarde. Aí cinco horas. No máximo seis horas. Para a gente estar finalizando aí com uma hora. Uma hora e meia de live. Beleza galera? Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho